Beleza, bora para o primeiro episódio da nossa série de Mortal Kombat, eu sou o Sérgio Junior e hoje a gente vai jogar com o Raiden. Raiden é um personagem muito forte nesse jogar, quem souber jogar com ele principalmente. Shao Kahn, Kitai, Shang Tsui, Sindel, Yu Kang, Reptile, Fred Gugger, Cyrax, Nightwolf e Kenshi. Eu ignorei a entrada dele depois a gente assiste porque eu quero ver logo os poderes dele. Melhor para 3 quadrados, melhor para frente Y, Trás frente A, teleporte de cima e baixo, melhor para trás Y. Melhor para 3 quadrados, melhor para trás A, faz isso. Melhor para trás Y, melhor para frente Y e trás frente A. Esses são os principais poderes. É basicamente esses dois. Esse é o que fizemos aí. Não conhecia esse poder não. E esse? Ah, obviamente tem um teleporte também que é muito rápido o teleporte dele. Mas o principal que vocês vão ver é usar esse aqui, sem dúvida alguma. Jogos de jogadores! O que você faz? Jogos de jogadores! A. O que você faz? É muito rápido. Ele é muito muito rápido. E é apelão digo assim em passagem. Pula. É baixo, frente, baixo, frente, quadrado. A. 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 O que você faz? FATALITY NIGHT WOLF Caraca Fica de olho no NIGHT WOLF porque eles dão poder que rebate meu poder então em qualquer momento né Safado Fica de olho no NIGHT WOLF 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 Basicamente eu acho que os dois principais poderes do raid são esses dois Os outros nem são... nem se comparam Boa lá o segundo FATALITY Trás frente frente baixo B Traz frente frente baixo B O que você faz? Fruzado! Tchau Tchau Suas pulmões foi? Ih, filho da mãe! Safado! Me parou de novo! Ah, quase pego! Só ver quais são os poderes. Filho da mãe. Bora ver o Beyblade do Sariq, você gostaria de ver isso? Tipo, baixo, trás, baixo, B. Baixo, trás, baixo, B. Raiden vence. Babalitan. Eu não tenho certeza se eu já joguei com o Cyrax, mas creio que seja pelo fato dele, eu sei. Sei, vai logo pro começo. Mas o ponto é que... O ponto é que... Ele tá faltando um... Aquele Fatality dele. Que ele explode o mundo pra matar a pessoa. Olha o Nubi lá atrás. Só tenho que me lembrar os poderes agora que eu acabei de me esquecer. O cara é um cara chato. O cara é um cara chato! O cara é um cara chato! O cara é um cara chato! Ah não! O filho da mãe dele pegou o Friando no finalzinho ainda. Tentar assim, executar o poder que eu queria. O cara é um cara chato! de novo, que eu fiz logo no começo. Muita calma mesmo. Ah, me pegou! Defesa, defesa com nu, defesa. Não sei o que eu vou ganhar se eu executar isso. Bora apelar, é o noob. Noob a gente apela como se não houvesse a mania. Ah, cacete, me pegou ainda. Noga, perdi. Não sei o que acontece aqui nessa batalha, mas tudo bem. Esse mapa é o mapa do final do jogo, quando a terra tá toda destruída já. Mas não tá lembrado dele. Tipo, eu não tinha jogado ele ainda. Mapa bonito, parece. Só tomar cuidado com o Reptile. Ainda mãe, vou pegar o X-ray no... Caraca! Esquece o X-ray do Reptile. Ai, não pegou! Ai, não pegou! Pronto. Também quero ver o B-Valet do Reptile. Bora ver. Baixo, trás, baixo, B, né? Baixo, trás, baixo, B. Deu que? Tá falando um pouquinho longe no microfone impressão minha, eu não tenho certeza. Espero que não. Eu vou soltar a X-ray sem dúvida alguma porque ele é um tipo de personagem bem chato. Ai não peguei, nossa, eu perdi uma oportunidade ótima para soltar aquele poder, perdendo poder. Eeeeh. Agora eu acho que o State Fatality é baixo 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 de alguma coisa. Eu não sei exatamente o que, baixo 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 Y. Tem a distância de um pulo, ou não precisa me... Não, 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 é o de baixo. Baixo 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 Y. Raiden vence. Fatality. Raiden vence. Fute. Ainda não. 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 Vou precisar, eu acho. Caso eu solto de graça. Ai, ele curou. Filha da mãe. Eu quase quero. Mas não. Eu tô matando. Estou matando uma coisa que está muito班. Ainda não. Eu acho que é muito ruim. Até ali até ali um momento. Feito. E corresponds seven passes ou um limite. Eu vou te aprofundar. O que eu iriasehen nele? Quando eu sair em pessoas? Caraca doido. O que você vai eu iria sair em mim? DOIsso do meu. Cinder ganha. FATALITY Sem brincar com esse aqui de forma alguma, é pegou, matou. Abri a oportunidade e eu vou aloprar. Provavelmente você estira a minha alma. Peguei. Dançou, moleque. Ih, cacetei. Pronto. Segundo FATALITY para você. Caraca, poderia ter uma tela. Trás, frente, frente B, baixo B. Trás, frente, frente, baixo B. Tira o que ele vai atirar agora. Ah, não. Ele tira. Tipo, a Uda vai... É, o FATALITY do cérebro mesmo. Tá explicado. Quem é? O gol do Kitaro que eu me enfeitar acho que é o Kitaro, não é? É, o Kitaro. Eu falo, Kitaro. Eu falo, Kitaro. Ai, perdi. Errei o botão, errei o botão, errei o botão. Qual é, Kitaro? Olha. Olha. Olha que absurdo, cara. Ego, não, não. Me distanciei, pô. Ai, cacete. Peguei. Peguei. Quase que eu não pego, Ego. Eu juro que isso foi sem querer. Caraca. Nossa. Nossa. Achei que eu não posso conseguir ver se ele de primeira. Só porque no último episódio eu falei que o segundo chefeu era o mais fácil que tinha. Tchau, Kanko. Eita, rapá. Eita, rapá. Ai, caramba. Eu tô errando os poderes, cara. Que raiva. Toma. Peguei. Peguei. Poxa. O oxe. esses. Eu paguei, tapi. Poxa. Eu paguei. Eu paguei. Tipo. Eu paguei. Eu paguei. Eu paguei. Tudo foi quase, cara. Eu paguei. Eu tava chegando perto, já. Eu riei muito no começo. Foi por isso que eu perdi O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém! As ruas de uma força de resfrição Mas o Reino era grande e a raiden é só uma pessoa Ele recrutou quatro guerreiros, um para cada direção do vento, e dividiu sua alma, colocando uma parte em cada um deles. Por causa desses novos heróis, Raiden pode combater as forças da escuridão em quatro lugares em uma vez. Amém.